Tchuru, bom? Bom gente, passando aqui pra avisar vocês que saiu a nova atualização do The Sims Free Play Versão 5.74.0, tá bom? Da nova atualização Pessoal, também queria dar um avisinho pra galera dos links Eu não vou estar mais postando aqui Eu vou estar postando lá no meu canal do Telegram E o link vai estar aqui no primeiro comentário fixado, tá bom? E eu decidi não postar mais aqui Vou postar mais vlogs, vídeos normais E lá no link do Telegram eu vou estar postando vlogs, também as rotinas Novidades pro canal E também os mods, tá bom? E é isso pessoal, eu vou estar lá postando lá no meu canal do Telegram, tá bom? Pra quem quiser ver é só apertar no primeiro comentário fixado E vão lá gente, atualizar seu jogo Já está disponível pra quem usa Android e pra quem usa iPhone, tá bom? E é isso Um beijo pra vocês Vão lá atualizar seu jogo, tá bom? Me contem se vocês gostaram aqui da nova atualização, tá? E é isso pessoal Um beijão pra vocês Fiquem com Deus E é isso Até o próximo vídeo Tchau